Se nós não tivermos mais a lei a partir de agosto de 2022, significa que nós mandaremos 800 mil jovens negros pra casa. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, sou o Walter Lima, apresentador do Revista Brasil. Estou convidando você pra poder também integrar ao movimento Cotas Sim. Por que cotas sim? Existem as cotas para o ingresso nas faculdades, através de concursos públicos também, ingressar no serviço público. Mas acontece que a lei que dá essa garantia está vencendo. Vence agora, no mês de agosto de 2022. E pra que ela não perca a validade, ela precisa ser renovada no Congresso Nacional. Só que no radar do Congresso Nacional, esse assunto ainda não está sendo destacado. Daí o movimento Cotas Sim. E eu convido você então pra poder acompanhar conosco a entrevista com o professor José Vicente. Ele que é reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Essa instituição de ensino está encabeçando aí esse movimento Cotas Sim. É importante você tomar conhecimento e também partir pra luta. Vamos lá? E a Universidade Zumbi dos Palmares antecipando, né, doutor José Vicente, a questão do vencimento, portanto, da lei que ela tem prazo pra inspirar, pra vencer. Que é a lei justamente de cotas que agora, no ano que vem, em 2022, completam, essa lei completa 10 anos. E, claro, está também na lei que com 10 anos ela precisa de uma revisão. Se não houver essa revisão, ela pode ser extinta. Daí o movimento Cotas Sim, professor José Vicente. Ah, com certeza, Paulo. Que a gente tem dito, e eu havia dito pra você em outras oportunidades, que a melhor e mais importante política pública que o nosso país tinha construído pra essa agenda, negros, pra esse tema das minorias, era justamente a Cotas para negros, para os indígenas, para os oriundos da escola pública, com até um salário mínimo de renda, e também para os portadores de deficiência, né. Era uma ação importante que, dentre outras coisas, estava permitindo ampliar a democratização, a pluralidade, a diversidade e a oportunização desses públicos nas universidades públicas federais, né. E naquele tempo, a medida que a gente celebrava essa grande conquista, nós tínhamos uma preocupação, porque a lei já vinha com essa temporalidade de 10 anos. E a gente já dizia, olha, a gente esperou quase 130 anos depois da abolição, pra ter uma política pública de inclusão, principalmente dos negros no ensino superior. E uma lei com 10 anos de duração não vai dar conta, né, de clacar de toda a demanda que está reprimida e que essa lei pretende alcançar. De toda maneira foi o possível na época, agora chegamos ao final da lei e temos dúvidas se ela vai ser renovada, se ela vai ser prorrogada. E por conta disso, e por conta, né, do cenário tortuoso que se apresenta, a gente preferiu, por bem, colocar o bloco na rua. Entendo. Além da Universidade do Zumbi dos Palmares, quais as outras instituições que também estão com essa missão de desenvolver essa campanha a nível nacional? Afinal de contas, é uma lei, com toda certeza, que a sociedade brasileira abraçou. Quais as demais instituições que estão e de que forma também o brasileiro pode participar aí desta campanha, professor José Vicente? Ô Volta, nós estamos muito contentes que nesse movimento, né, o Copa Fim, que está se estruturando, sendo colocado na rua, a gente tem contado com a compreensão e com a colaboração de muitos parceiros, das mais variadas colaborações, dos mais variados segmentos e das mais variadas também áreas de atuação. De modo que hoje a gente está contando com 150 instituições, né, e com uma satisfação muito grande de, dentre essas instituições, 50 das maiores empresas do nosso país, todo o movimento estudantil, todo o movimento da área cultural, das instituições do terceiro setor, mesmo as universidades públicas, federais, estaduais de São Paulo e do Brasil, e ganhamos agora um apoio de muita qualidade. Em a frente parlamentar, ministra de educação, aderiu ao Copa Fim e também criou uma comissão especial para conduzir essa discussão, para conduzir esse trabalho, sobre a presidência do deputado Bira, o deputado Bira, que é do PSD do Amazonas, então, Bira do Pandaré, né, para ser mais exato. Então, nós temos agora uma comissão especial dentro da Frente Parlamentar de Educação, a Frente Parlamentar Mista, dentro do social dessa questão, mais as empresas, os grandes veículos de comunicação, mais as instituições das áreas educacionais, a UNE, a UBS, a União dos Estudantes do Brasil, toda a estrutura de educação até o oeste, sindicatos bancários, CUT, o GT, o Corinthians, a Ponte Preta, a Escola de Sama Vairá e a Escola de Sama Mangueira, enfim, virou aqui uma grande festa de cidadania em que as mais diferentes manifestações da sociedade civil se juntam, né, seja pela medida de justiça dessa lei, mas, sobretudo, para não permitir um retrocesso que não permita que os nossos jovens possam se manter nos bancos escolares das universidades públicas federais do nosso país. Qual seria, fazendo assim um exercício de sentimento, qual seria o tamanho do prejuízo para a nação brasileira se não houver, portanto, aí, a renovação dessa lei, chamada Lei de Cotas, professor José Vicente? Olha, Walter, nos últimos, para você ter uma ideia, nesse exato momento, nós temos alguma coisa próximo de 600 mil jovens negros que estão nas universidades federais por conta da Lei de Cotas. Se juntarmos também os jovens da escola pública, os indígenas e também os portadores deficientes, alguma coisa em torno de 700, 800 mil pessoas. Se nós não tivermos mais a lei a partir de agosto de 2022, significa que nós mandaremos 800 mil jovens negros dos bancos escolares para a volta da sua casa. Vão mandar 800 mil jovens para casa, sem esperança, sem oportunização, sem possibilidade de realizarem seus sonhos e também trazer aí seus talentos para ajudar o nosso país. Então, seria uma perda dramática, terrível, e que, além de aprofundar a injustiça, seria um sinal muito desanimador para a juventude brasileira, que quer estudar, que quer realizar seus sonhos, que precisa desse espaço para, ao final, poder fazer a sua qualificação e que ficaria sem eira e sem beira, né? Ficaria desestimulados e impedidos de realizar seus sonhos. Então, seria um prejuízo terrível, né? E, da mesma maneira, além da medida social que deixaria de ser alcançada, também as próprias universidades como um todo perderiam a oportunidade de ter tantos talentos disponíveis e, a partir desses talentos, também a infecção para que elas fizessem as medidas de aprimoramento para trabalhar com essa agenda e com esse tempo. Então, é um prejuízo. Todos perderiam, mas perderiam muito mais ainda, o nosso país, que deixaria de cumprir uma medida importante de inclusão, deixaria de ampliar a democratização do espaço da universidade pública e deixaria de cumprir, sobretudo, aquela ação de igualizar as oportunidades, principalmente para os jovens vulneráveis e da periferia social, que não teria outra forma de acessar os bancos das universidades do nosso país. O Revista Brasil está entrevistando o professor José Vicente, reitor da Universidade Zumbi dos Palmares. Ele fala conosco de São Paulo. E, no Rio de Janeiro, o professor José Vicente, está o nosso âncora, o César Fatioli, da Rádio Nacional do Rio, também conversando com o senhor. Vamos lá, Fatioli? Obrigado, Walter Lima. Professor, uma dúvida que eu tenho é a seguinte. Se está em cogitação, além da renovação das cotas, algum tipo de medida complementar, porque, embora as pesquisas apontem rendimento escolar semelhante entre os cotistas e os demais alunos, há obstáculos maiores a serem enfrentados pelos cotistas no que diz respeito à compra de material escolar, deslocamento até a faculdade, horários. Algumas universidades têm programas complementares de bolsas, de residência escolar e assim por diante. Tem algo em cogitação para que a má renovação da lei se estabeleça também essa obrigatoriedade de medidas de apoio? O César Fatioli, de fato, você tem razão. A legislação anterior não trazia essas medidas, não tinha essa previsão, e, ao longo do processo, o que se detectou foi justamente essas limitações, essas dificuldades, e mesmo essas necessidades de criar essas condições para que os jovens, além de ingressarem na universidade, pudessem nela se manter. Então, por conta disso, algumas universidades criaram alguns mecanismos para tentar minimizar essa questão, mas o fato é que, para dar um tratamento equitativo para isso, é indispensável que a legislação preveja e determine como e de que maneira isso serão realizados. E a legislação nova que se pretende e a qual nós estamos aqui trabalhando é justamente no sentido de, além de renovar e prorrogar a lei, fazer os aprimoramentos, para que ela possa cumprir integralmente os seus pressupostos. E essa é uma das questões centrais. Esse público é um público que, na sua média, tem muita limitação de renda, tem dificuldades extremas para ir, vir, permanecer, tem dificuldades de acessar livros e acessar os instrumentos para se fazer essa sua qualificação, sobretudo aqueles que estão nesses cursos, que exigem acesso laboratoriais, equipamentos, o caso medicina, o caso de odontologia, o caso de engenharia, que exige aí um complemento difícil de acessar e caro também de comprar. Então, eles precisam de um apoio para poder fazer com tranquilidade esse trabalho. O fato é que a legislação também está em aberto para prever as melhorias e fazer os aprimoramentos. Então, eu penso que a legislação que vai tratar dessa questão, ela deve, sim, fazer esse reparo e ter essas condições para que esse público possa, então, fazer essa qualificação com tranquilidade, sem grandes limitações e com as possibilidades de acessar esse equipamento e essas estruturas que eles precisam para fazer bem a sua qualificação. Professor José Vicente, para que possamos encerrar, de que forma as pessoas, caso queiram, podem participar? Quais são os mecanismos para que ela participe da campanha Cotas Sim? Em verdade, a gente construiu um portal Cotas Sim, então nós temos um ambiente eletrônico, que é o www.cotasim.org.br e ali as pessoas, acessando, além de obterem as informações sobre as cotas, sobre o desenvolvimento dessas cotas nas mais diversas universidades e também sobre as informações do movimento em andamento, ela terá também uma ação importante, que é de assinar uma petição eletrônica. Nós estamos com uma petição eletrônica que pretende alcançar um milhão de assinaturas e, com isso, levar um pouco de pressão para o Congresso para a gente poder demonstrar a disposição da sociedade civil nessa direção. Então, as pessoas podem entrar no Cotas Sim, assinar a petição eletrônica, tomar conhecimento de toda a campanha e contribuir para que a gente seja vitorioso. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho